Oi amiguinhos, olha agora eu vou ali na cozinha onde o Rony acabou de derrubar um copo gigante do Burger King de chá no meu carpete. Se liga, se liga, vocês estão me escutando né? O que você está fazendo Rony? Está pegando medo. Olha, mostra o tamanho do chá que eu derrubei no teu carpete. Olha o tamanho do copinho. Olha, minha mão, o copo, é maior do que minha cabeça o copo. E eu derrubei o chá no carpete aqui. E a culpa é do Daniel, claro, porque eu estava servindo ele. Vai lá, Rony, seca isso aí. Tem que ligar bem cuzão. Não, pô, aumente a velocidade, senão não vai socar nunca. Olha o que vai usar. Não, Daniel! Ah, velho! O que é o Daniel? 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 O Daniel? O Daniel? O Daniel? O Daniel? O Daniel? Eu estava estudando e o Rony veio derrubar o chá. Não, estava quase dormindo o que você falou. O que? Ainda bem que vocês chegaram. Ainda bem que vocês chegaram para acabar com o meu carpete. Ainda bem que vocês chegaram para acabar com o meu carpete. demonstração, adora. Ainda bem que você estiver colocando o dèsico e nosso ano Goodwin, paraoner a todos os jogos blogs e dá примерos. Uau tchau Room. Tchau. Tchau. Tchau.